Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 6 cenas mais épicas em Black Clover. Lá do canal do Cronosfera, bora assistir comigo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aleações. Vamos ver quais são essas cenas, se eu já vi essas cenas. Como eu falei e repito, eu meio que dropei Black Clover não por ele ser ruim, mas é por preguiça mesmo também. Confesso na questão de ter que ficar lendo a legenda e tal. Mas não é um desenho ruim, beleza? De repente, essas cenas que ele vai falar são cenas que eu já vi, você também. Então só bora conferir juntos, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark, isso aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com que baramba! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Vamos lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Pois é, pois é, pra falar dele. Meu bebezinho, meu bebezinho. Cenas incríveis de Black Clover, aquelas que ficam na cabeça e que são maravilhosas e que eu chorei revendo, por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui. Depois da vinheta. Bora ver essa parada aí. Vai! É o seguinte, como eu sei que, na verdade, esses vídeos de cenas épocas, tem muitas pessoas que não assistiram o anime ainda, eles assistem esses vídeos para ver as cenas épocas e falar, olha só, esse anime talvez seja interessante, eu vou assistir Black Clover. Tá aqui, um anime que, na verdade, eu não assisti todos os episódios, eu tô começando a ver mais episódios agora, né? Eu li todo o mangá, a gente fez dois vídeos sobre Black Clover, né? Que inacreditavelmente... Inacreditavelmente não. É lindo, é lindo, bonito. Por isso a gente vai comentar sobre algumas cenas aqui do anime, né? Com vários momentos ali específicos. E se você já assistiu, você adora. Se você não assistiu, vai querer assistir. Ou deveria, pelo menos. O primeiro momento que eu quero ressaltar é o pessoal defendendo o final do Langris, certo? A gente tem ali o Firal, que faz parte do grupo dos Toros Negros, é um dos personagens ali que a gente gosta bastante, que tá numa situação meio complicada. Ele tá lutando contra o irmão dele, o irmão dele é extremamente poderoso, e ele é a parte rejeitada da família, por ser muito mais trato que o irmão, e a família dele inteira odeia ele, principalmente o irmão. O irmão quer matar ele o tempo todo, e agora eles estão numa batalha ali, a batalha já acabou, mas o irmão olha assim e fala, opa, esse aqui é meu momento, né? Tá na hora de eu descarregar todo o ódio que eu já tive por esse cara, que eu tinha a vida inteira. E por que que ele odeia o irmão? Porque o irmão tinha todas as razões do mundo pra tratar ele mal, e mesmo assim trata ele bem. E aí ele acha que isso tá meio estranho, que as coisas não... Não tá correto, não tá correto. E aí na hora que ele começa a se mover, na hora que ele começa a ir pra cima do final, pra executá-lo de alguma maneira. A gente tem uma cena ali, a la Naruto, né? A cena de... Que o pessoal segura o Neji pra não matar a Hinata, inclusive, provavelmente... Não sei se é uma referência, é uma coisa que existe muitas coisas por aí, mas é a mesma pegada. Basicamente todos os touros negros saem de onde eles estão, e os caras tão longe, tão longe. Vem a asta voando, pulando, correndo muito rápido na espada, vem o vagabundo soltando raio, vem o vagabundo... Os caras aqui, ó, a asta com o espadão, mirando no pescoço, mãozinha, mãozinha, ameaçando o Lampers. Caraca, mané. E o que eu gosto dessa cena é que, assim, é um negócio instantâneo. É, esse daí eu não vi não. Aconteceu a ameaça, todo mundo estava posto, chegou lá em questão de milésimos de segundo, pra segurar o sujeito e falar, meu irmão, você tá tempo, e você não quer que você vai fazer com o nosso amigo. E as coisas não ficam baratas. Nossa, mano, muito brabo, mano. Que isso? Que isso? Seguindo, vamos pra um momento da queridíssima Noelle. Noelle Silva. Esse é um ponto que eu esqueci de comentar, eu não sei se eu comentei nos outros vídeos. O fato de que a família nobre, a família nobre de Black Clover, o badass, é a família Silva. Repito, Silva. Você é Silva. A Silva, a Silva, não sei o que, os rejeitados. Caraca, mano. Os rejeitados foram enaltados. Eu tinha esquecido disso. Gustavo da Silva está aqui, sendo parte da família nobre de Black Clover. Eu fico, opa, caraca. Curioso, curioso. Eu acho isso muito engraçado. Eu sou da família Fernandes. A gente tem ali um momento em que a família Silva está em apuro, certo? A Noelle é uma das personagens que é rejeitada pela família também, porque ela tem muitas capacidades, muitos poderes, muita magia, mas não tem absolutamente nenhum controle sobre esses poderes. Então, os irmãos dela sempre trataram ela mal, tudo mais. Isso eu lembro. Sempre viveu rejeitada. E ela está ali naquele empecilho. Agora está numa situação em que até o irmão dela, que é o cara mais foda, o cara mais brabo de todos, está lá caído, mal acabado, que eles estão lutando contra um inimigo extremamente forte. E ela precisa fazer alguma coisa. E o que ela tem é algumas magias de água ali que ela mal consegue controlar. Aprendeu controlar um pouco melhor nos arcos anteriores, mas ainda não é coisa impressionante. Então, ela vem com um poder ali, com uma magia, com uma transformação, por assim dizer. Impressionante demais. Ela está num ambiente muito específico que ela não pode usar uma quantidade massiva de água por conta do descontrole, mas não pode usar pouca água por conta da fraqueza que isso seria. Então, tem que compensar. Tem 1212 armadura. armadura de Valkyria e é lindo, assim, é bonito o negócio. Na hora que vai montando, assim, aparecendo a tiara na cabeça dela, aí vai cobrindo o corpo dela com aquela armadura metálica, só que de água. É incrível, maravilhoso. No mangá, na hora que eu falei, irmão, 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 da hora. Depois ela vai lá e regaça, sai metendo o muro. Ou espadada. Espadada, na verdade. Caraca, que brabo, mano. Uau. Vamos lutar lá para os 40 e tantos. Quando eles vão para a vida de um marido, certo? Para fazer ali os treinamentos e tal, conseguir as joias. E aí dá muita treta, chega lá o vilão. Eles estão lutando com o desespero. Isso aí eu vi. Eu gosto muito, muito, muito do desfecho dessa luta e dessa luta no geral, porque eu acho que ele consegue expressar totalmente o que é Black Clover. Sabe? O vilão chama desespero. É assim, é até bobo. É até simples. É que eu comentei no Twitter essa semana. Black Clover é aquele tipo de anime que é bonzinho. Não no sentido de nível de qualidade, mas no sentido de análise de caráter. Ele é bonzinho. Ele é simples, até mobinho nesse tipo de coisa. Que ele tá falando ali, o Asta está lutando contra o desespero. O desespero de não ter força, o desespero de estar na situação que tá encurralada, o desespero dos amigos não estarem, né, numa melhor situação, porque o desespero foi lá e venceu de todos eles. Ele tá lutando contra o desespero junto com os amigos que estão ali numa situação muito difícil. Uma situação desesperadora. E aí, tipo, irmão, não precisa ir lá muito fundo de uma metáfora absurda, não sei o que, não. O vilão tá lá gritando desespero, desespero, o tempo todo. É isso que ele fala. Detrúgio, 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 e aí foi invocado o proibido. O proibido narrador pra contar sobre a magia em Black Clover. Sempre que aparece esse velho contando como é que funciona o negócio, tem a terceira folha, a quarta folha abençoada e a quinta folha do demônio. E começa a tocar Haruka Mirai, que sabe que acabou ali. Acabou ali e qualquer tipo de desesperança, qualquer tipo de desespero vai ficar pra trás. Caraca, dá até nome. E a animação fica linda, maravilhosa nesse momento, fica preto e branco, a gente vê aqueles traços correndo, o olho do ar, tá tudo maravilhoso dele, falando que o desespero perdeu, que o desespero não vai ganhar dele. É, 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 é assim, é bobinha, é simples, é bonito, é bonzinho, é bonzinho, é bonzinho demais. É bom. Poxa. Vamos seguir com o Meirel Leônica, também conhecido como a dona do meu coração, que é a personagem... Ela é brava demais, mano. Assim, tem suas discussões, ela será que é a mais forte, segunda mais forte, ou ela tá... Porque nunca, não ficou claro ali, principalmente por conta de outro personagem que é ridiculamente forte, porém, durante todos os momentos de força... É, o rei mago eu acho que é a mais forte, eu sei lá. A personagem não tinha aparecido ainda, certo? Meirel Leônica, rainha, deusa das chamas, poderosíssima, fortíssima, e sempre disposta a meter soco na cara de vagabundo. Caraca, mano, ela é muito absurda, cara. Na moral... E a gente tem ali um momento em que ela vai lutar contra o cara do terceiro olho e, meu amigo, é porradaria. É porradaria. Esse daí eu acho que eu não vi também não, mas, mano, às vezes que ela apareceu, ela roubou a cena. Na moral. Inclusive, eu acho que ficou bem melhor no mangá, eu acho que o anime, nessa parte, deve ter tido um... Uma questão ali de produção e uma questão de falta de grana pra ela deixar mais incrível como mereceria, né? Mas ainda assim é muito bonito todo o aumento de poder dela, ela gritando, gritando com o vagabundo, Irmão, você tá achando que você vai fazer o quê? Eu vou matar você, eu vou matar vocês cinco. Depois que ela vence, desse cara, né, regaça o cara todo. Ih, caraca. Você lembrou o One Punch Man, essa parte? Essa cena dos socos aparecendo assim. E depois ela vai enfrentar cinco. Cinco caras do mesmo nível de poder daquele que ela tava vencendo ali, lutando, todo mundo achando que ela tava tendo dificuldade. E só vai, só vai. Deus, acaba com tudo. Que isso, mano? Cara, eu tenho que voltar a assistir mesmo, cara. Na moral, eu tenho que parar com preguiça, né? Não pode ficar de fora um dos últimos episódios que tivemos no anime, certo? Num arco ali do momento que, cara, fui assistir só agora, esses episódios. Os últimos episódios. Como que a animação tava bonita, o pessoal, o pessoal, o pessoal, parabéns. Parabéns, parabéns. Os caras ganham uma coxinha e um kiba assado pra poder fazer o negócio e tá lá com gosto, com vontade. Os animadores trabalham no Black Clover pra fazer esses episódios. Os caras têm que levar abraço, tem que levar abraço que os caras merecem. Isso eu não vi, também. Temos Asta e seu capitão Yami, o capitão dos touros negros, lutando contra um cara estupidamente forte, que é o Dante. Ele tem acesso a poderes de demônio, consegue utilizar muitas habilidades e tem uma regeneração praticamente ilimitada, infinita e instantânea, o que complica bastante coisa. E eles já estão num duelo há muito tempo. Yami tá ali mudando todas as capacidades dele com a magia sombria, aí tem o Asta usando os poderes de demônio, tudo, tudo acontecendo e nada dá certo porque o cara simplesmente insta-regenera. Nossa, aí, aí, pô, aí... Chega um momento que o Asta tava totalmente acabado, ele precisa conversar com o demônio pra pedir mais poder e o demônio faz um pacto com ele, em troca de alguma coisa. E ele acaba ficando com a parte do corpo do Asta, o braço direito do cara, que é, no caso, a parte do corpo mais importante pra ele. Ele aceita esse acordo de bom grado por conta do poder que ele precisava pra aquele momento e ainda não é suficiente. Ele tem alguns segundos só pra conseguir usar esse poder sem o corpo dele colapsar e aí é uma contagem regressiva e o próprio anime faz as contagens regressivas. Ó, falta tantos segundos pra acabar, tantos segundos e aí é porradaria pra cá e aí é cara voando pra lá e aí é espada pra cá não sei o quê e o cara arranca todas as espadas do Asta e aí falta dois segundos e aí o Yami tá no alcance do Asta ele joga a katana. Asta pega a katana e em menos de um segundo consegue cobrir a katana com o seu poder de demônio, poder de anti-magia e aí acaba com a situação lindo, 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 lindo. Arrepia tudo aqui, ó. Amei, 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 amei. Uau! E pra ressaltar por último aqui eu acho que meu momento favorito meu momento favorito mas com certeza o momento favorito que eu tive quando li o mangá, né? Porque foi uma página que eu abri assim, ó instantaneamente comecei a chorar e isso é lá no começo lá no começo da história mais ou menos a gente tem ali um arco em que o Asta teve complicações e acabou perdendo assim ele já não tinha muita coisa e ele perdeu o que ele tinha o que ele tinha de anti-magia o que ele tinha de poder ali foi perdido ele tá na situação que é o fundo do poço sempre foi criticado sempre foi menosprezado sempre foi caçoado por não ter habilidades de magia, etc agora ele tinha alguma coisa que conseguia subir ao nível das pessoas que tinham magia e isso foi arrancado dele mais uma vez e ele tá em apuros ele acabou de entrar nos touros negros nem tem tanta intimidade assim embora já tivesse uma ligação ali com o pessoal e aí tá Noelle conversando casualmente com outro membro assim falando nossa não Asta é foda né velho Asta é besta o cara é burro é inútil tá aí sem poder ele já não tinha magia agora tá aí fodido não sei o que e o Asta tá ouvindo assim né ele tá parado atrás de uma parede ele tá ouvindo ele começa a lembrar das coisas que ele ouviu durante a vida toda todas as dificuldades que ele passou olha os NPCs aí só que aqueles dois estavam falando aquilo justamente pra falar não vamos lá ele é todo bestão assim não sei o que nosso amigo a gente precisa fazer qualquer coisa que seja necessária pra conseguir as habilidades dele de volta pra trazer o poder do Asta que foi perdido nesse momento e aquilo é meio que um choque pra ele que ele só para de ouvir o negócio e sai andando vai andando assim pra longe e depois ele começa a chorar percebendo que ele não foi abençoado com magias incríveis ele não foi abençoado com a mana não foi abençoado com poderes mágicos mas conseguiu bons amigos e eu quero que você deixe aí embaixo outros momentos que você gosta de Black Clover já tem vários outros separados aqui porque tem muitas outras coisas maravilhosas e se você não assistiu o anime ainda dá uma chance vale a pena tem bastante vou tentar retornar se você quiser ler o mangá no começo depois pular pro anime ou ler o mangá por inteiro também não faz mal não faz mal mas o anime inteiro é um negócio que eu vou começar a assistir em breve porque é bonito porque é bonito e é legal até ver o pessoal gritando o pessoal não o Asta mas ele parou de gritar depois de 30 e tantos ali ele já tá gritando bem sabe aquele grito ruim que ele tá no começo o dublador ficou bravo o cara aprendeu fazer a gritadinha boa tá incrível tá lindo de ouvir a voz dele então é isso se você não assistiu assista e se você assistiu comente tá tocando essa música na minha cabeça durante esse vídeo inteiro é complicado quero mandar um salve um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais tamo junto os mitos um forte abraço e um salve do agente negão valeu E aí amigos esse daí foi meu irmão Guto tamo junto aí espero que você tenha curtido aí o react tá bom todas as partes que ele passou aí foi muito maneira embora ele colocou algumas partes que eu não assisti ainda mas só me deixou com vontade de voltar realmente assistindo cara eu tenho que voltar a assistir mesmo não adianta eu tenho que parar com a preguiça e voltar a assistir Black Clover porque realmente é uma obra muito boa muito maravilhosa que destaca praticamente todos os personagens que aparecem não tem destaque só de um ou de outro no estilo Dragon Ball Naruto e todas as outras obras que eu amo de paixão cara não mesmo só que tem que reconhecer que Black Clover faz essa questão de mostrar os personagens bem melhor e de forma bem explicada bem apresentada ali cada personagem até aquele que a gente acha que não tem importância ele sabe apresentar bem então realmente é uma coisa que tem que dar é uma chance né mas é isso gente eu vou ficando por aqui o link desse vídeo aí do Cronosfera Cronosfera meu Deus Cronosfera está lá na descrição do vídeo pra vocês ir lá deixar o like pro cara deixa nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assisto e eu vou ficando por aqui obrigado a todos eu aguardo mais vídeos até a próxima e valeu e valeu Tchau, tchau.